Após deixar a Roma, Luciano Spalletti já definiu o seu futuro. Ele será o novo técnico da Inter de Milão depois de chegar a um acordo com os proprietários chineses do clube, esperançosos de que ele possa levar a Inter a voltar ao topo do futebol italiano e europeu. Tenho o prazer de ser o novo treinador da Inter, disse Spalletti, nesta terça-feira, no aeroporto de Malpensa, nas proximidades de Milão, antes de voar para conhecer os proprietários do Inter na China. Está tudo certo. Nós apertamos as mãos. As informações são de que Spalletti vai assinar um contrato por duas temporadas, com salário anual de 4 milhões de euros, aproximadamente 15 milhões de reais. E o acerto se deu apenas uma semana depois de o treinador deixar a Roma, após guiar o clube ao vice-campeonato italiano. Não deixe de receber as notícias atualizadas do esporte. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Beijo do gordo uou!